São Januário, palco de inúmeras conquistas, glórias e histórias marcantes do futebol brasileiro. Casa de um dos mais tradicionais clubes, o Vasco da Gama. Por lá, pisaram nomes que ecoarão pela eternidade. Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Romário e o Capixaba Giovanni. Além de palco para grandes decisões do futebol mundial, o Estádio de São Januário é um dos berços de um momento histórico da sociedade brasileira. O local foi sede de pronunciamentos marcantes durante a Consolidação de Leis Trabalhistas, a CLT. Pensando nisso, o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo reuniu, em uma revista em quadrinhos, as histórias das leis trabalhistas contadas num palco marcado por lutas sociais. As oito páginas da HQ ilustram o conto de quatro pessoas em Sanju, como é conhecido o estádio. Juntas, elas descobrem as histórias e direitos assegurados na CLT. A ideia da revista foi exatamente comemorar os 80 anos da CLT. E a gente criou uma história que tem quatro personagens. Um vascaíno com a namorada dele, um amigo, e também um sócio, um senhorzinho, que é sócio do Vasco há muito tempo. E que eles fazem um passeio no estádio do Vasco. A importância da revista é, primeiro, comemorar a data, marcar a data, e segundo, trazer também alguns direitos que estão previstos na CLT, que muitas vezes o trabalhador e a trabalhadora desconhecem, direitos que eles têm e que às vezes eles nem sabem, não reconhecem.